Sugestões para vir a Montalegre e desfrutar de turismo da montanha? Cá está. O som de água, duas cadeiras e uma mantinha. Ai que maravilha que se está aqui. Filipe, antes de mais, muito obrigado, porque este spot é espetacular. Tenho que lhe dizer, isto é verão e inverno, dá para qualquer altura. Sempre. Toda a gente quer vir para aqui. Olha, Filipe, bem disposta, antes de mais. Vem-nos apresentar aqui o Moinho de Brião, que foi um projeto relativamente recente, pelo que sei. Um projeto pessoal. Pessoal, como é que nasce? Conte-me tudo. Enquanto estamos aqui agasalhados neste frio de Montalegre. Nasce com um anúncio que eu vi só imagens, não vi preços, não vi nada. E amei, amei. Foi a paixão à primeira vista. E eu disse, isto vai ser melhor. Não sabia onde ficava sequer. E adorei mesmo. Portanto, só imagens, não sabia onde ficava, nem tinha visto a casa fisicamente. Não, não. Telefonei para a imobiliária e disse, vá-me mostrar já isto porque eu quero isto. Não, amei, amei. Qual foi a primeira reação quando entrou aqui neste Moinho? Um paraíso. Um paraíso autentico. Que sensação é que teve? Paz, paz. Muita paz. E que isto era meu já. Queria mesmo. Sentiu isso desde o primeiro dia? Sim, desde o primeiro dia. E concretizou esse projeto? Certo. Entretanto, aqui já se praticava, digamos assim, o turismo rural. Certo. Pelo que sei. Mas a Filipe aqui sepou. O cara, isto assim, um bocadinho à sua medida. Não estava no mapa. Quis pôr no mapa. O que é que alterou? Porque a nível de decoração, temos que dizer, tenho que lhe dar os parabéns porque realmente está muito bonito. Obrigada. Nós tentámos manter a estrutura do edifício, até porque não se pode alterar, porque isto é, turismo é considerado património do Ecomuseu, portanto, não se pode alterar. Portanto, mantivemos todas as características que tinham o Moinho inicial, só houve um aumento pequeno, mas mantendo a pedra, e tentámos decorar isto ao máximo que as pessoas sentissem bem, e em sossego e em paz, que é a ideia do Moinho de Brião. Isto ocorre mais ou menos por que altura? Há um ano. Um ano atrás. É mesmo recente. Vamos levantar um bocadinho. Realmente aqui o conforto estava ótimo, mas a verdade é que este espaço não se resume exclusivamente a esta ribeira, muito menos também ao Moinho. Temos aqui bastante espaço exterior. No inverno, portanto, temos aqui alguns, podemos dizer, alguns locais propícios ao bem-estar, mas isto no verão, há várias espreguiçadeiras e há vários, portanto, spots, podemos chamar-lhe assim, onde as pessoas podem desfrutar. Podem pescar aqui. Podem pescar? Truta. Truta. E podem molhar os peizinhos também. Tem patos também e podem molhar. Portanto, isto a ideia será criar aqui uma praia mesmo, para as pessoas estarem, mergulharem e estarem ali na cascata a apanharem banhos. Falemos um bocadinho da reação das pessoas, porque assim, a reação das pessoas deve ser a mesma que a Filipe teve quando viu as imagens de um incêndio, que agora lá está, está um bocadinho alterado. As pessoas não conhecem esta casa e então quando chegam cá, qual é que é a comparação que fazem entre aquilo que viram na internet e depois o primeiro impacto? É quase sempre a mesma palavra. Uau! Ficam estupefactas mesmo, porque na internet não dá para ver esta beleza mesmo, a beleza natural, que acho que é o que as pessoas procuram muito, o natural. E sente que, mesmo até em virtude, por causa aqui das circunstâncias da pandemia, têm sido cada vez mais as pessoas a procurar este tipo de locais? Sim, muitas, muitas. Nós não temos tido resposta a tanta gente e precisávamos ter três ou quatro moinhos destes porque as pessoas adoram isto. Já não há disponibilidade suficiente para tanta procura. Certo. E a verdade é que nós ao falar da tipologia, eu até tenho alguma dificuldade, porque quando olhamos para isto, para além de que o moinho foi, portanto, aumentado, mas nós estamos a falar de um T1. Não. Não podemos chamar mais um T1, também não podemos chamar um T2. É um T1 adaptado. Um T1 adaptado. De forma confortável. Toda a gente ficar. Quantas pessoas é que podem estar aqui? Seis pessoas. E distribuídas de que forma? Duas num quarto, duas na sala e duas na mezzanine, que é uma mezzanine espetacular que os miúdos adoram. Podemos ter aqui um grande reveillon aqui dentro. Certo, certo. Já tivemos, já tivemos. Tiveram? Já. Uma família. E em que alturas é que a Filipe vem para aqui? Ainda não vim. Ainda não veio? Não. Durante este ano ainda não teve oportunidade. Tenho vindo trabalhar. A sério? Por isto mais confortável para os hóspedes. É o que eu tenho vindo a fazer. E qual é que é a grande missão? Portanto, após este ano de experiência, qual é que é a grande missão daqui em diante? Porque realmente há muito espaço aqui para poder explorar. Portanto, ainda estamos a pensar se aqui vale a pena uma piscina, porque quem está aqui e estar aqui à piscina é ótimo, mas pronto, o tempo aqui também não agrada muito. Às vezes é muito frio. Portanto, estamos a tentar aumentar para aquela zona com a mais, com bangalões. Portanto, para quem vem em famílias, não tornar isto separado. Quem vem em famílias poderia estar ali e aqui ao mesmo tempo usufruindo o mesmo espaço. Porque a Ribeira continua por ali e é lindíssima também aquela parte. Portanto, quem vem pode usufruir tanto desta parte da Ribeira como daquela da Cascata. É engraçado que uma brecairense se apaixonou aqui por Montalegos. Já tinha raízes aqui. Já tinha raízes. Os avós? Os meus avós. O meu avô trabalhou-me uns anos aqui entre as montes. Mas foi por coincidência, porque aquilo que me contou na nossa introdução não sabia de onde era ruim. Nada, nada, não sabia. Eu disse, é meu e é meu. Olha, vamos chantar aqui um bocadinho, agora para terminar. Este é um bocadinho alto. Ai, realmente este é um bocadinho alto. Não, é melhor encosto. É pronto, encosta. Vamos terminar. Eu tenho a certeza absoluta, e Filipe, tenho que lhe agradecer mais uma vez por esta visita. Mas eu tenho a certeza absoluta que até os mais céticos, os mais resistentes a este tipo de locais ficaram conquistados. Eu, olha, fiquei totalmente conquistado. Obrigada. Obrigada, Francisco. Eu, olha, fiquei com Deus.